Termina o treino cheio de sal no rosto, o que que é isso? É muita perca de sal? O que que acontece? Galera, mais um vídeo aqui de dica de nutrição com o meu super nutri doutor Victor e a pergunta de hoje é, a gente sempre as vezes faz aquele longão, termina o treino cheio de sal no rosto o que que é isso? É muita perca de sal? O que que acontece? Exato, durante os treinos a gente tem essa elevação da temperatura corporal e ocorre a sudorese durante o suor a gente perde água, mas principalmente também os eletrólitos sódio, potássio, magnésio, cálcio e esse sal na testa aí significa o que? Você perdeu bastante sal nesse treino, então essa é a importância de você consumir a quantidade ideal de sódio pra você durante esse treino, pra evitar qualquer câimbra ali, quebrar o treino antes e essa reposição também no pós ela é muito importante né, talvez não só uma água de coco nem só um gatorade, tem que tentar ao máximo entender essa perda de suor ideal seria pesar pré e pós treino pra ver essa perda aí, pra ver a porcentagem no peso total e conseguir ao máximo individualizar esse consumo da reidratação de água, dos micronutrientes, de carboidrato pra que realmente essa ideia do sal, acaba diminuindo, porque isso pode interferir de diversas maneiras principalmente nesse solzão que a gente correu hoje, ou até no frio também, que não parece mas a gente perde bastante a taxa de sudorese, tem que ser muito bem controlada porque isso também dita muito sobre sua performance Então sempre é importante você passar com o nutricionista pra poder alinhar essa suplementação intra treino né pra não perder muito sódio né Exatamente É isso aí, então siga sempre a risca